Amigos do canal Pitaya Esperança, amigos do YouTube, estamos aqui hoje pessoal no pomar de pitayas, com a graça do nosso bom Deus. E hoje vamos estar mostrando para vocês duas variedades, que são as primeiras que a gente vai estar colhendo no nosso pomar de pitayas. Duas variedades bem faladas, duas variedades saborosas, e a gente vai estar experimentando hoje. E a gente vai estar abrindo e mostrando para os amigos, isso mesmo, duas variedades de pitayas novas do pomar pitayas Esperança. Isso mesmo, quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal, que deixam o seu joinha para a gente, deixam o seu joinha aí, a gente fica muito feliz e está trazendo novos vídeos para os amigos. Então vamos lá, vamos mostrar as variedades aí para vocês. Olha aí amigos, primeira variedade, olha lá amigos, são os primeiros frutos aí que a gente está tendo, dessa variedade aqui, Dark Star, amigos, olha lá, não deu muito grande, mas olha aí que maravilha, eu só tenho um pezinho dela, amigos, um pezinho dela. Olha como que é o cladóide dela, é meio arredondado aqui, eu não fiz a polinização, amigos, quem fez foi as abelhas. Olha lá, que bonita, temos outra fruta aqui, deixa eu estar mostrando aqui para vocês, botões chegando, frutas amadurecendo. Olha lá, a gente vai estar colhendo para estar mostrando para os amigos, variedade Dark Star, falam que é muito boa essa pitay, é muito doce. A gente vai estar experimentando aqui, medindo o brix para os amigos, o melhor brix é o paladar, né amigos, mas a gente vai estar medindo aí e mostrando para vocês. Olha lá, variedade Dark Star, amigos, muito bonito esse cladóide, essa é top, olha lá. E vamos lá para a segunda variedade, amigos, tem frutas amadurecendo aqui no pé, olha lá que benção de Deus, essa daqui é vermelha mexicana e estamos chegando, amigos, olha lá. Physical Graffiti, olha aí que bonito que está, estou mostrando aqui para vocês, fruto da Physical Graffiti aqui, olha que maravilha. Tem três no mesmo cladóide, essa é top também, amigos, polpa rosada, muito, muito saborosa, Physical Graffiti. E vamos lá, vamos lá para a top aí que a gente vai abrir. Olha lá, chegamos nela, amigos, essa daqui é a famosa Purple Haze, isso mesmo, Purple Haze, olha lá que bonito. Olha, essa daqui misturou o pólen aqui, amigos, com certeza misturou o pólen aqui da Vietnamense, né, aqui ó, Brácteas mais alongadas, né, mas nós temos aí um fruto dela, maduro, para a gente coer, vai lá. Vou estar mostrando aqui para vocês, variedade Purple Haze, também não polinizei, amigos, olha lá as abelhas que polinizaram para mim. Olha aí que maravilha de fruto, a gente vai estar colhendo, né, essa Purple Haze aqui bonita e dá um fruto grande, amigos. Tem dois ali, tem um ali, olha lá o outro aqui, olha que bonito, olha lá que maravilha de Deus, muito, muito bonita, hein. E olha o tamanho desse daqui, vai amadurecer, variedade Purple Haze, também necessita de polinização, viu, amigos. Porém, aqui as abelhinhas são bondosas e a gente vai estar colhendo, né, essas variedades e vai estar mostrando para vocês. Então vamos lá, amigos, olha lá, deixa eu estar mostrando para vocês, esse é o fruto aqui da Purple Haze. Olha aí que maravilha de fruto, muito bonito, né, Purple Haze, olha lá que top. As brácteas dela são um pouco alongadas, né, um fruto bom, bonito, vamos estar pesando aqui, quanto que ele vai estar pesando? Olha lá, ó, deu 551 magramas, são mesmo 551 magramas, olha lá. Agora vamos estar pesando a Dark Star, que ela é menorzinha, olha lá, mas é muito bonita, né, falam que ela é muito saborosa essa pitaia, né. Vamos estar pesando ela lá, Dark Star deu 252 gramas, amigos, isso mesmo. E vamos estar abrindo elas, né, essa pitaia aqui muito, muito boa. Vamos estar medindo o Bricks também, deixa eu estar pegando aqui o refratômetro para a gente estar medindo aí, amigos. Vamos lá, primeiramente, né, a gente vai estar abrindo a nossa Dark Star, olha lá. Vamos lá, vamos abrir a Dark Star, amigos, para vocês verem aqui, ó, de casa, como que é a sua polpa, né. Olha lá, que maravilha de Deus, amigos. E está aí a Dark Star, olha aí que bonita que ela é, ela é rosada por dentro, né, muito, muito bonita. Olha aí que maravilha, me falam que é muito, muito doce essa pitaia, né. Então nós vamos experimentar elas aqui, ó. Vamos medir o seu Bricks para ver quanto que está dando, amigos. Espera aí, vamos lá. Vamos lá, vamos estar medindo, né, o Bricks. Para ver quanto que vai dar. Que essa falam que é top das top, hein. Vamos lá, vamos ver quanto que está dando. Deixa eu ver aqui, ó. Dezenove, amigos, dezenove o Bricks dela. Deu dezenove, muito, muito bom. Top mesmo, amigos. Vamos estar experimentando ela, agora, né. Vamos lá. Vamos estar experimentando ela, para ver como que ela é. Falam que ela é muito, muito boa, essa pitaia, né. E eu estou aqui, ansioso, aí, para estar vendo como que ela é, né, amigos. A gente tem que experimentar também, né. Olha lá, ó. Que maravilha de Deus. Muito, muito bonita. Pitaia Dark Star. Vamos lá. Hum. Hum. Muito, muito saborosa, amigos. Top demais. Pitaia Dark Star, muito boa. Muito, muito boa. Agora, vamos abrir aí a nossa querida Purple Haze, né. Para a gente estar medindo o Bricks aí. E estar vendo o seu sabor também, né. A Dark Star é fora do comum. Muito boa mesmo. Top demais. Vamos lá. Agora, amigos, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Purple Haze. Vamos abrir a Purple Haze agora. E vamos ver como é que é a polpa dessa pitaia aqui, não. Isso aqui é muito top, essa daqui também, amigos. Muito, muito top mesmo, né. Essa daqui, a gente vai tirar uma sessão de fotos com ela, né. Que essa é top. Olha lá, ó. Muito, muito bonita também. Olha aí que polpa dela. Top demais. Mas, variedade Purple Haze do pomar Pitaia Esperança, amigos. Isso mesmo, olha lá. E vamos medir o Bricks dela. Olha lá, amigos. Mudei um pouco para cá a câmera, né. Porque estava bem escuro daquele lado, né. Que estava a favor do sol. Está certo que está nublado aqui, né. Mas, estava ruim. Então, vamos lá mostrando para vocês aí. Vamos tirar aqui para a gente estar vendo o Bricks da Purple Haze. Vamos lá. Vamos ver o Bricks dessa pitaia aqui. Que é muito, muito boa, né. Vamos lá. Olha, amigos. 18 para 19. 18 para 19. Top, top mesmo. Muito, muito boa, amigos. Aqui é ruim de vocês enxergarem, né. Mas, deu 18 para 19, amigos. Muito, muito boa mesmo. Vamos lá. Vamos estar cortando um pedacinho dela. Está experimentando. Vamos lá. Fazer essa força aqui, né, amigos. Olha lá. Que gostoso. Muito, muito bom. Vamos estar experimentando ela. Olha que bonito que ela é. Variedade Purple Haze. Vamos lá. Meus amigos. Top demais. Top, top, top demais. Tenho no seu quintal essa variedade, amigos. Vocês não vão se arrepender. Variedade Purple Haze. Meu Deus do céu. Muito, muito boa. Vou ter que comer mais um pedacinho, né. Olha lá. Top demais. Meu Deus do céu. Hum. Vou até pegar o celular, hein. Amigos do céu. Muito, muito boa. Variedade Purple Haze. Top, top, top. Achei muito boa. Achei até mais gostosa que a Dark Star. Por incrível que pareça. Que variedade, hein. Nunca tinha comido, experimentado dessa pitaya. Purple Haze. Hoje tive a oportunidade de experimentar e mostrar para os amigos aí. Temos muda delas aí. Disponível. Se os amigos quiserem. Muito, muito boa. Purple Haze. Deus abençoe a todos que ficaram com a gente até o final do vídeo. Compartilhe os nossos vídeos que a gente faz com todo o carinho aí para vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá.